O corpo de Sérgio Tadeu de Paula foi velado na capela do Lar São Vicente de Paula em Guaxupé e reuniu familiares, amigos e políticos da cidade e do primeiro escalão da prefeitura. O prefeito Jarbas Correia Filho estava no velório e falou da perda do amigo. Sentimento de uma perda muito grande para todos nós, não só do primeiro escalão, mas de toda a prefeitura. O Sérgio é uma pessoa muito querida por todas as pessoas que ele lidava. A nossa equipe tem uma humildade muito grande. O Sérgio é uma pessoa muito humilde, de um caráter acima de qualquer coisa. O caráter dele de trabalhar muito bem com todos os seus funcionários, uma liderança nata. É uma perda irreparável para todos nós, mas não só como funcionário público, que ele era de muita dedicação. Sérgio de Paula estava no cargo de secretário de obras desde fevereiro deste ano, quando substituiu Maria José Cirino. Ele foi o terceiro secretário de obras do atual governo. Anteriormente, ele ocupava o cargo de diretor de fiscalização da prefeitura. O corpo do secretário foi enterrado no cemitério Parque Alto da Colina e foi levado no caminhão do corpo de bombeiros de Guaxupé, em cortejo, até o cemitério. Sérgio era casado e tinha três filhos. Para o prefeito municipal, os projetos desenvolvidos na secretaria de obras seguirão o mesmo cronograma. Ontem, ontem, nós andamos duas horas pela cidade, falando de todo o serviço do TEC Correia dessa semana, fazendo o planejamento da semana. Então, amanhã, eu começo novamente lá na secretaria, não substituindo, mas fazendo aquilo que nós planejamos no sábado pela manhã. Andamos duas horas das oito às dez da manhã.